Música Sua amiga que falava mal de mim Dizia que eu não prestava Fez a gente terminar Me deu um salve querendo se redimir Disse que se eu te perdi ela vai me recompensar Mas e agora? Mas e agora? Eu vou pegar sua amiga e tu vai ficar furiosa Mas e agora? Mas e agora? Eu vou pegar sua amiga e tu vai ficar furiosa A sua amiga ela é sensacional Bem melhor do que você que não satisfez o meu Sua amiga ela é sensacional Bem melhor do que você que não satisfez o meu Mas e agora? Mas e agora? Eu vou pegar sua amiga e tu vai ficar furiosa Mas e agora? Mas e agora? Eu vou pegar sua amiga e tu vai ficar furiosa Sua amiga que falava mal de mim Dizia que eu não prestava Fez a gente terminar Me deu um salve querendo se redimir E disse que se eu te perdi ela vai me recompensar Mas e agora? Mas e agora? Eu vou pegar sua amiga e tu vai ficar furiosa Mas e agora? Mas e agora? Eu vou pegar sua amiga e tu vai ficar furiosa A sua amiga ela é sensacional Bem melhor do que você que não satisfez o meu Sua amiga ela é sensacional Bem melhor do que você que não satisfez o meu Mas e agora? Mas e agora? Eu vou pegar sua amiga e tu vai ficar furiosa Mas e agora? Mas e agora? Eu vou pegar sua amiga e tu vai ficar furiosa